MÚSICA Do ginásio à parada. Perfilados e efetivos recebem orientações para o trabalho do dia. MÚSICA Pela manhã, o Issar da Bandeira representa o respeito aos símbolos nacionais. Um dever de honra que a tropa cumpre com rigor. A Polícia de Intervenção Rápida passou a fazer parte do Sistema de Segurança Pública em 1992. MÚSICA Nessa altura todos tinham essa responsabilidade de fazer com que as coisas corressem na perfeição da forma que tinha sido planificado, que é garantir o asseguramento. MÚSICA 23 anos depois, a PIR conserva a gênese da sua criação, adaptando-se ao atual contexto político e social. MÚSICA Dobramos com três grupos, sendo um grupo de assalto e detenção, um grupo de raperista e um franco atirador. Este grupo, cada grupo tem o seu objetivo. O grupo de assalto é para fazer o resgate e detenção dos mesmos, que é dos marginais. E o grupo do raperista, de igual forma, para fazer a entrada ao edifício. Preparada para atuar em terra, no ar ou nas águas fluviais ou marítimas, o órgão conta, entre as suas possibilidades, com a unidade delta. Nós não vamos à rua para ir tentar repor a legalidade, não. Nós vamos para ir repor a legalidade com certeza, claro, que vamos lá para repor a legalidade naquilo que nos foi confiado. MÚSICA Experiente no asseguramento de grandes eventos nacionais e internacionais, a PIR está presente em 13 das 18 províncias do país. Forças como esta devemos sempre manter em estado de prontidão e alerta. Sempre que há uma planificação e até temos, nós primamos logo ali para manter então a capacidade de robusta dos operacionais, no sentido de manter o equilíbrio para as missões que advêm. Consolidar a paz e a unidade nacional e trabalhar pela inclusão social, progresso e bem-estar são os desejos de todos os que ajudam a construir uma nação democrática, moderna e próspera. ANGOLA Angola requer de todos nós um esforço redobrado no combate à criminalidade organizada, corrupção, sinistralidade rodoviária, consumo de drogas, violência doméstica, uso de armas de fogo, imigração ilegal, tráfico de seres humanos, fundamentalismo religioso e a todas as formas de desrespeito pela legalidade estabelecida. Vigilantes, firmes e em prontidão, garantimos a segurança, ordem pública, tranquilidade e harmonia social. MINISTÉRIO DO INTERIOR ANGOLA 可